Boa noite, meus amigos! Estamos na considerada semana mais doce do ano. Celebramos amanhã a sexta-feira santa e no domingo a Páscoa, com os tradicionais ovos de Páscoa. Em datas comemorativas como essa, o varejo aumenta as propagandas para incentivar as compras, provocando assim, em muitos consumidores, gastos além de seus orçamentos. Uma pesquisa feita pelo SPC Brasil mostrou que 70% dos consumidores entrevistados disseram ter intenção de compras na Páscoa deste ano, contra 57% das intenções dos consumidores em 2017. Então, teremos sim uma melhora nas vendas em 2018. Para contribuirmos para o aquecimento econômico, mas sem perder o controle das nossas finanças, seguem quatro dicas. Primeiro, na hora de fazer as compras dos ovos no supermercado ou em outras lojas, é preferível não levar as crianças. São tantas opções de marcas e brindes desnecessários que pode fazer a galerinha encarecer as compras se os pequenos estiverem por perto. Segundo, defina um valor máximo que irá gastar na compra dos ovos. Terceiro, realize pesquisas, pois muitas vezes o mesmo ovo pode ter o dobro de diferença no preço em outras lojas. E por último, se possível, opte por ovos de Páscoa caseiros. Além de ser uma melhor opção para o seu bolso, você ajuda aquele microempreendedor de sua região. Lembra aqui também, pessoal, que já decorreu um trimestre de 2018. Possuímos ainda três trimestres para buscarmos a concretização de nossas metas deste ano. Então, desejo que tenhamos uma renovação espiritual sim, mas também espero que façamos renovações dos nossos propósitos pessoais e financeiros. Feliz Páscoa a todos! Mais economia, continue aqui na Rede Vida e vive economicamente saudável!